Hoje no mercado, principalmente na parte que a gente atua, que é tecnologia, reter esses talentos não é fácil, mercado em alta, mas eu acho que tudo começa da educação. Então, quanto mais a gente fortalece a educação nos seus princípios básicos, a gente vai ter esses talentos para atender as empresas na necessidade que precisa. O importante é o apagão do talento, eu acho que a gente tem que buscar o talento nas pessoas. Então, não é simplesmente falar que tem apagão, as empresas têm que fortalecer isso, dando cursos, fornecendo competências para elas chegarem na necessidade que as empresas precisam. Hoje na empresa a gente faz um trabalho forte nisso, tanto é que, por exemplo, hoje se o funcionário não está conectado, ele já se sente meio a parte da sociedade. Então, ele tem que estar conectado o tempo inteiro, então nós trabalhamos com isso, nós deixamos os funcionários conectados o tempo inteiro e cobrando desempenho naquilo que ele tem que desempenhar. Então, fica livre, nós tentamos entender ao máximo essa geração. O software da TOTS atende pequenas, médias e grandes empresas. O nosso modelo comercial é bem acessível a todos, então a gente vende por usuário ou solução completa por número de colaboradores com acesso ilimitado. Então, esses dois modelos a gente atende a todas as camadas de empresas que a gente tem no mercado. O nosso modelo comercial é bem acessível.